A gente começa essa edição dando sequência a séries de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura do Rio. O nosso convidado é o deputado estadual Marcelo Freixo, que concorre pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Vamos antes a um breve perfil do candidato. Natural de Niterói, na Grande Rio, Marcelo Freixo tem 49 anos. É professor de História, graduado pela UF. Foi pesquisador da ONG Justiça Global e dirigiu o sindicato dos professores de São Gonçalo e Niterói entre 1993 e 1995. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006. Presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa em 2008 e a do tráfico de armas em 2011. Nesse período, deixou o país depois de sofrer ameaças de morte. Em 2012, candidatou-se à Prefeitura do Rio. Bom, e a gente lembra que a entrevista terá 15 minutos, que começam a ser contados a partir do início da primeira resposta. E que as perguntas são basicamente as mesmas para todos os candidatos. Com a gente também, os jornalistas Vladimir Platonove, da Agência Brasil, e Tamara Freire, das rádios EBC. E a nossa colega do visual, Cláudia Jacó, que faz a tradução da entrevista para a língua brasileira de sinais. Boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos começar com o transporte público. O senhor promete uma auditoria imediata nos contratos da Prefeitura com as empresas de ônibus. E eu lhe pergunto, o senhor suspeita de irregularidades nessas concessões? E quais são os seus planos para melhorar a mobilidade na cidade? Primeiro que eu não suspeito, eu tenho certeza absoluta. Segundo o relatório do Tribunal de Contas do município, não sei o que eu estou dizendo, há uma formação de cartel. É o próprio Tribunal de Contas do município que diz isso analisando as contas. Na verdade, os empresários de ônibus fazem o que querem no Rio de Janeiro e há muito tempo. Não é só neste governo, nesta gestão. A FETransport define o rumo e a vida das pessoas que vão perdendo o direito à cidade. Um morador de Campo Grande hoje levar duas horas e meia para conseguir chegar até o centro da cidade, ele não tem direito à cidade. É disso que a gente está falando. É muito mais do que a locomoção. É o direito à cidade. Por isso é uma prioridade do nosso governo. Fazer a auditoria desses contratos, ter o controle da definição do preço da passagem. Por que a passagem custa R$ 3,80? Qual é a planilha? O que define isso? Quem define as linhas? Hoje, 70% dos usuários de ônibus do Rio de Janeiro utilizam apenas 30% das linhas. Quem define as linhas? Quem tira? Quem coloca? Por que muda o itinerário? Nada é o poder público. O poder público é completamente omisso diante do poder da FETransport. Isso tem que mudar com o reforço do poder público, com o planejamento. E aí isso começa, evidentemente, com a revisão dos contratos. Candidato, a sua atuação na CPI das milícias é um ponto forte na sua trajetória política, mas, infelizmente, esse é um problema que persiste aqui no Rio de Janeiro, assim como o problema do tráfico também de drogas, com o domínio de diversos territórios aqui na cidade. O que a municipalidade pode fazer para melhorar, para atuar nesses dois problemas e melhorar a vida da população que vive nesses locais, à mercê desses grupos? Olha, Tamara, pode fazer muito. O Vladimir, que está aqui, acompanhou de perto na época, em 2008, quando eu presidi a CPI das milícias. Foi uma CPI muito bem coordenada. Nós chegamos a um relatório final que virou referência em vários lugares do mundo. Geramos a possibilidade da prisão, através do Ministério Público e da Polícia Civil, de diversos chefes das milícias, inclusive deputados e vereadores, que realmente comandavam essa máfia que matou tanta gente, que extorquiu tanta gente no Rio de Janeiro. Infelizmente, as autoridades que receberam o relatório não cumpriram com aquilo que nós determinamos. Então, eles continuaram com o poder econômico, com o poder territorial e um forte domínio nas periferias do Rio de Janeiro. A Prefeitura pode fazer muita coisa, melhorando o transporte alternativo e tirando esse transporte alternativo, que é uma das fontes de renda, da mão deles. Mas, principalmente, em relação ao tráfico de drogas e à milícia, é fazendo com que a gente dispute essa criançada, melhorando a estrutura dos conselhos tutelares, melhorando a educação integral, dando mais sentido, valorizando o educador, disputando essa garotada que hoje tem uma ociosidade enorme no Rio de Janeiro. A escola hoje perdeu muito sentido para essa juventude. Há uma distorção muito grande, séria, idade, e essa garotada vai saindo da escola e vai perdendo seu sentido de vida. Eu acho que há muita coisa a se fazer. Na disputa das praças públicas, dos espaços públicos, na democratização da cidade, mas, principalmente, disputando a juventude do Rio de Janeiro. E, citando aí o seu programa de governo, o senhor fala muito em ter uma cidade mais transparente e mais democrática. Que instrumentos que vocês planejam implementar para poder facilitar essa participação da população na composição dessa prefeitura? Olha, são vários. O Rio de Janeiro, hoje, através do governo do PMDB, acabou se configurando como uma cidade muito cara, muito desigual e muito violenta. É uma das cidades mais caras do mundo. Quem vive aqui no Rio de Janeiro tem a impressão que a cidade acaba no turno rebouços. Como se não existisse vida para lá. Então, isso precisa mudar. A cidade precisa ser mais igualitária. Isso é decisivo para a gente. O que é que a gente faz isso? Primeiro, tem um gabinete virtual de transparência. Todos os contratos, todas as informações poderem ser acessíveis pelos moradores. Isso é barato, é rápido, várias cidades do mundo fizeram. Valorizar os espaços públicos, os espaços de cultura de rua, vários cinemas de rua, que tem pelo subúrbio inteiro do Rio de Janeiro, hoje, ou viraram hortifruti ou são prédios abandonados. Fazer com que os bairros tenham memória, fazer com que as pessoas possam se encontrar, ter cineclube nas escolas, nesses espaços, ter biblioteca. A praça pública, ela é muito importante para que as pessoas se encontram, serem restauradas. A cultura de rua, enfim, fazer com que a rua seja o espaço do encontro, porque a cidade é o lugar da diferença, o lugar onde as pessoas têm que se encontrar. Isso democratiza a cidade, a gestão pode ser mais democrática e o Rio se torna uma cidade mais justa, sim. Candidato, falando de habitação, na reorganização do espaço urbano, o seu partido pessoal, ele tem como uma das bandeiras acabar com as remoções. Mas como que a gente concilia acabar com as remoções e manter a urbanização da cidade, evitando a favelização de vários espaços ao longo do tempo? Mas é exatamente por isso, Vladimir, o que a gente precisa fazer é ter uma política de urbanização, é ter uma política de moradia que hoje você não tem. Vamos dar o exemplo da zona portuária que você conhece muito bem. A zona portuária hoje do Rio de Janeiro, que está dentro do centro, é um terreno maior do que a Copacabana. Ele é muito grande. Você hoje tem apenas uma taxa de ocupação de 5% dos imóveis. São muitos imóveis que são públicos, que estão vazios. Ali você podia ter um outro modelo econômico, por exemplo, de economia colaborativa, criativa, com escritórios compartilhados, que a prefeitura pudesse investir, gerando emprego, gerando renda, e tem moradia popular no centro, como tantas cidades do mundo tem hoje, subsidiadas pelo poder público. Isso faz com que as pessoas possam sair de uma área de risco, por exemplo, e terem uma condição mais digna, subsidiado pela condição da renda familiar, e não pelo valor do mercado. São muitas as cidades do mundo que entenderam que é melhor as pessoas morarem no centro. Hoje, Vladimir, 40% de toda mão de obra que é oferecida na cidade do Rio de Janeiro está no centro da cidade. Então há uma concentração muito grande. A gente quer fazer também com que o MEI, com que o Campo Grande, que são bairros estratégicos da Zona Norte e da Zona Oeste, sejam um espaço de oferta de emprego, para que a cidade inteira não tenha que se deslocar para o centro. Isso é pensar mobilidade e moradia ao mesmo tempo. Mas a cidade precisa ser planejada, precisa ter poder público para isso, que hoje não tem. Agora, rapidamente, deputado, se eleito, o senhor vai ter que negociar verbas para habitação com o governo federal, necessariamente. Qual seria a sua relação com o governo Temer? Olha, eu tenho uma opinião muito contundente. Eu acho que o governo Temer é um governo golpista, é um governo que, evidentemente, não chegou ao poder através da eleição. Eu não vou mudar de opinião, eu não sou desse tipo de candidato, que, conforme a situação, muda de opinião. Agora, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele tem que ter relações com a presidência da República, que são institucionais, que são republicanas. Aquilo que a cidade tem direito, aquilo que a cidade precisa, o prefeito vai, em nome da cidade, negociar e exigir os seus direitos. A gente separa perfeitamente essas coisas, mas não precisa mudar de opinião ou fingir que é outro. Bom, como é que vai ser a sua atuação em relação à ordem pública, candidato? Olha, é fundamental que a ordem pública aconteça, mas ela pode ser de forma democrática. Nem o guarda municipal, nem o camelô, querem essa guerra diária que se estabeleceu no Rio de Janeiro, em nome da tal ordem pública. Aliás, o último grande xerife da ordem pública virou caso de polícia. E hoje está numa outra campanha. Eu acho que a ordem pública tem que ser democrática no Rio de Janeiro. A gente tem que ter um espaço planejado de cidade e tem que ter capacidade de escuta. O que falta no Rio de Janeiro hoje é democracia. Os bairros, eles têm memória. Os bairros podem ter conselhos de moradores, como acontece em tantas cidades do mundo. A prefeitura tem que ouvir esses moradores. Seja através da rede social, você pode ter um aplicativo hoje, que você consulta os moradores de bairro sobre qualquer obra. Vocês concordam ou não concordam que a prefeitura faça isso? Qual é a prioridade de obras ou de investimento no bairro? O morador do bairro é quem mais conhece o bairro. É quem acorda, é quem dorme, é quem sai de casa, é quem trabalha ali. É isso que a gente quer. Que democratizar para que a gestão seja mais eficaz e a ordem possa ser uma cidade mais feliz e mais justa. Outro problema, além da segurança e da habitação, um problema sério no Rio de Janeiro, que quase ninguém consegue solucionar a fundo, é a saúde. O PSOL tem uma ligação forte com os profissionais de saúde. Se eleito, qual será a sua política para a saúde no município do Rio? Olha, que bom que a gente tem ligações com os profissionais de saúde, que eu respeito muito, assim como com os profissionais de educação. O candidato PMDB vive anunciando tijolo, cimento e construção de uma escola que é sempre do amanhã. E os educadores estão na campanha da gente, dizendo que quer uma escola hoje. Na saúde é a mesma coisa. Nós temos um apoio em massa, por exemplo, dos agentes de combate à endemia e dos agentes comunitários de saúde, que são fundamentais. Essas pessoas, eles precisam ser estatutários, eles precisam, evidentemente, serem regularizados. São eles que entram nas casas, eles trabalham hoje em péssimas condições, sofrem assédio moral. A gente quer trabalhar com eles mais valorizados. A gente quer um plano de cargos e salários para a saúde que até hoje não tem. Por isso que o servidor hoje é tão maltratado. A gente quer um investimento na saúde, a gente concorda com a expansão do atendimento básico, nós não vamos fechar nenhuma, nenhuma clínica de família. Agora, nós vamos resolver o problema do gargalo da saúde. E eu fico muito feliz de ter a Lígia Bahia, que é uma das maiores especialistas em saúde pública do Brasil, coordenando o programa de saúde da gente, mostrando que a nossa governabilidade vai ser com quem entende de verdade a saúde. Tá, mas o senhor vai manter as OS, sim ou não? Nós vamos revisar os contratos das OS, mas se nós nesse primeiro momento acabássemos com as OS, nós íamos prejudicar a população, porque a gente acabaria com o serviço de atendimento que hoje acontece na ponta. Nós vamos revisar o contrato e de uma maneira responsável e progressiva, a gente vai passar para a administração direta, que é melhor dentro de um plano de cargos e salários. Agora, o mais importante que eu aprendi com a Lígia Bahia, que coordena o nosso programa, e assim também com os profissionais da Fiocruz, que também estão com a gente organizando esse programa. Nós não vamos fatiar a Secretaria de Saúde com partidos que apoiam a gente, a gente não cometeu esse erro. A gente vai ter política pública ali. Tem que resolver o gargalo. O gestor municipal, ele é o responsável por todos os leitos, inclusive os leitos dos hospitais federais e estaduais. E isso resolve o problema de saúde do Rio hoje. Candidato, a defesa dos direitos humanos, dos direitos das minorias, é uma bandeira grande do seu partido e também da sua atuação. Então, eu gostaria de saber, no seu programa de governo, que propostas que são voltadas para melhorar diretamente a vida das mulheres cariocas, que são aí a maioria das eleitoras que vão decidir o futuro dessa nova prefeitura, tangenciando aí as diversas áreas de atuação da prefeitura. Olha, eu fico muito tranquilo. Primeiro dizer que a minha vice, na verdade eu chamo de co-prefeita, né, porque ela não é secundária, é a professora Luciana Boatê, que é professora de Direito da UFRJ, que é uma feminista, que é uma pessoa muito respeitada em todos os circuitos do debate dos direitos da mulher. A minha história é uma história de amplo respeito e diálogo com as mulheres. Não tenho no meu currículo qualquer cena de violência contra a mulher, como outros, tem que se explicar sistematicamente. A gente tem que ter conselhos de mulheres funcionando. O nosso gabinete será paritário, o nosso secretariado será paritário. Esse é o primeiro passo. Não tem porquê você ter um macho estéreo, né? Você ter uma equipe de secretários de homens, brancos, poderosos, ressignificando essa lógica política tão antiga e ultrapassada. E nós vamos ter, evidentemente, a casa de proteção das mulheres. Nós vamos investir para que essas mulheres tenham voz, tenham vez. E o direito da mulher não é uma caixinha de surpresa que você abre para atender as mulheres separadamente. Eu quero as mulheres pensando e decidindo pela economia, pela política de transporte, pela política de educação, pela política de saúde. Ou seja, a mulher não é um departamento. Ela é estratégica fundamental para toda a gestão pública. Candidato, quais são as suas propostas para uma educação de qualidade, inclusive nas creches? Lembrando que o pessoal sempre defendeu a greve dos professores. Como é que vai ser essa negociação? Nós sempre defendemos os professores que, em vários momentos, precisam fazer greve para serem atendidos. Principalmente no governo do PMDB, que dificilmente dialoga com esses professores. Não é uma defesa da greve, é uma defesa dos professores que, lamentavelmente, às vezes, precisam do direito constitucional da greve para lutar pelo essencial na vida deles, que não é atendido. Primeira coisa, ter plano de cargos e salários unificado. Quem é educador numa escola não é só quem está em sala de aula. O porteiro, o inspetor, a merendeira, todos são educadores. Hoje, não existe porteiro na escola pública. Ou os porteiros são terceirizados ou não tem porteiro. Então, quando se fala em educação em tempo integral, tem que se pensar em todo o processo de aprendizagem desse aluno. Tem que se pensar na aproximação dos familiares. A gente quer uma escola de educação integral que não termine às duas e meia da tarde, como hoje é no governo do PMDB. E mais do que isso, a gente quer que o professor recupere a alegria de estar em sala de aula. E para isso acontecer, tem que ter autonomia pedagógica. Tem que ter a possibilidade desse professor pensar no seu material, decidir conforme o seu território, decidir conforme o bairro que ele trabalha, entender a realidade de cada aluno. Hoje, os materiais pedagógicos são impostos de cima para baixo pela Secretaria de Educação. É um grande equívoco. Por isso que a gente está perdendo tanto. E no último resultado do IDEB, e olha que eu tenho críticas à metodologia do IDEB, nós voltamos aos índices de 2007. Ou seja, a educação no Rio de Janeiro está retrocedendo. E aí eu quero aproveitar para dar os parabéns à escola Fredenreich, que fica no Maracanã, que teve a melhor nota no Rio de Janeiro. Exatamente a escola que o PMDB queria demolir na hora que entregou o Maracanã para o Odebrecht e para o Ayke Batista. O mesmo Ayke Batista que hoje está nas páginas policiais. Ora, por que o Odebrecht hoje administra o Maracanã e a Fredenreich teria destruída? É um modelo de gestão do PMDB. A Fredenreich hoje é o melhor resultado porque aquela escola resistiu. Alunos, pais, professores tiveram autonomia, resistiram à existência daquela escola, tiveram a melhor resultado. Candidato, o senhor tem 30 segundos para falar sobre a situação financeira e econômica do Rio de Janeiro a partir de 2017. O que o senhor vai fazer para erguer o Rio de Janeiro? Certamente nós não vamos cometer os erros que o PMDB cometeu. Nós não vamos deixar de pagar aposentado. O PMDB hoje não paga aposentado no Rio de Janeiro. Eu tenho pai e mãe aposentados que estão sem salário, de forma covarde, cruel. E os aposentados do Rio receberam, porque nós, pessoal, entramos na justiça e garantimos esse direito no mês retrasado para eles e vamos fazer isso sempre. Agora, é fundamental equilibrar essas contas através de um novo modelo econômico de desenvolvimento. O senhor tem agora 58 segundos para as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito à TV Brasil pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer ter essa possibilidade democrática do mesmo tempo. Eu tenho apenas 11 segundos no tempo de televisão com só duas inserções e, mesmo assim, a gente está em segundo, com enormes chances de chegar ao segundo turno. E eu quero fazer um convite a você que está em casa, nos assistindo, para que segunda-feira, na próxima segunda, dia 26, você compareça na Lapa, nos Arcos da Lapa, às 18 horas. Vai ser um grande comício na arrancada final para que a gente chegue ao segundo turno. Eles sabem que se a gente chegar ao segundo turno, mesmo com toda a desigualdade, nós vamos ganhar essa eleição e construir uma outra cidade no Rio de Janeiro. Uma cidade que tem uma educação de qualidade, uma saúde que garanta a vida e uma mobilidade que garanta o seu direito à cidade. Eu agradeço muito a tudo que a gente já fez até agora, a todos os setores do Funcionalismo Público que estiveram com a gente. A nossa hora está chegando, segunda-feira, na Lapa, às 18 horas, o grande comício e a arrancada final. Muito obrigado a vocês. Obrigada, candidato Marcelo Freixo. Um ótimo trabalho para o senhor. Obrigada, Vladimir Tamar e a Cláudia Jacó. Bom, e amanhã a gente encerra essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito do Rio. Vamos conhecer as propostas de Índio da Costa, que concorre pelo Partido Social Democrático, o PSD. O candidato já confirmou presença.